Voltamos a apresentar, Fonteirada. Começando o último bloco do nosso programa, vamos bater recorde. A gente vai falar mais palavras que o Eminem no minuto. Vamos pra sexta marcha. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Se preparem agora, pessoal, vamos começar com o Mundial de Karti, porque nós tivemos o título na categoria OK, disputa em Portimão, Calhoun Bradshaw foi o vencedor, ele que é da Grã-Bretanha, com o Joitani em segundo, o Pedro Hildebrandt em terceiro. Destaque dos Brazucas, décimo primeiro lugar do Matheus Morgato, o Olingale completou em vigésimo segundo, e o Rafael Câmara, que estava na disputa, era sétimo, ia passar o bicampeão Lourezzo Travizanuto, abandonou a quatro voltas do fim, infelizmente, mas fica os aplausos pra ele. Na OK Junior, Fred Slater venceu depois de um duelo sensacional com o Arvid Lindblad, duelo dos britânicos, só que o Lindblad exagerou nos totós, tentou jogar o Compatriota pra fora várias vezes. Cinco segundos pro Conduto Antidesportiva, caiu pra quinto na classificação final. Tuca Tapone foi o segundo, Harry Burgoyne em terceiro, Matheus Ferreira, o único Brazuca classificado pra final, chegou na vigésima quinta posição, a gente já gira a chave pro turismo. Não essa vinheta, mula. Agora sim, Carlos Matins. Vamos lá falar sobre turismo, Fórmula 3 Britânica. Não, não. Fórmula 3 Britânica, não. Não, é pra cima, pera, 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 pera. Ah, turismo, turismo, perdão, 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 perdão. Voltando, turismo, perdão. Dá zero pra ele, povo, dá zero pra ele. Corta que é a Copa HB20 pra você, vamos lá. Isso, Copa HB20 que também ocorreu em Curitiba. Corrida número 1, vencida por Bruno Tessas. Segundo lugar, Thiago Ribeiro e terceiro, Rafael Abate. Mostrando que existe vida feliz fora da estoca. Na categoria Super, o vencedor foi Leonardo Reis. Na prova número 2, Diego Ramos vencendo. Em segundo, Kleber Electric. Em segundo, André Bragantini em terceiro. Na parte Super, Marcelo Jareta vencendo. Classificação da Copa HB20. Temos Diego Ramos com 119, Rafael Abate com 114 e André Bragantini com 92. Na Super, Edgar Colaramino 115 e Antônio Junqueira 108. Próxima etapa, assim como a Copa Truck, Interlagos, final de semana do dia 13 de dezembro. Maravilha, Eric e DTM. Vamos lá, então. Teve também a final lá do DTM em Hockenheim. A primeira corrida vencida por Nico Miller, seguido por René Rasch e Jamie Green. Segunda corrida, René Rasch vencendo, seguido por Nico Miller e Jamie Green, também na terceira posição. Classificação final, René Rasch, 353 pontos. Nico Miller, 330. Robins, 30, Robins, 279. O Rasch já tinha fechado o ano antes ou fechou agora? Fechou na primeira corrida da segunda semana. Fechou na primeira corrida, então, né? Bicampeão consecutivo. Exatamente. Mais uma temporada encerrada em 2020. Maravilha. Já teve uma também muito importante que já terminou a fase regular e agora é a Copa Ouro. Turismo Carreteira, Carlos. Sim, Turismo Carreteira. Prova em La Plata, onde na corridão deu Mariano Werner, seguindo por Juan Cruz Benvenuti e Santiago Mangoni em terceiro. Prova 2, Mariano Werner junto de Juan Cruz Benvenuti e Sebangini em terceiro. Classificação da fase regular. Benvenuti 279,5, Werner 260 e Valentim Agui 263. Os classificados da Copa Ouro começam com Werner 24, Benvenuti 23, Valentim Aguirre com 16, Nicolas Trosset 8 e os demais, Sebangini, Santero, Santiago Mangoni, Agostinho Canapino, Juan Manuel Urceira, Cristian Ledesma, Juan Pablo Janini e Juan Batista de Benedites zerados. Próxima etapa, 15 de novembro, ou seja, fim de semana, o que chegar primeiro, em Buenos Aires. Maravilha, agora sim a gente muda a chavezinha pro monoposto. Monopostos, pra falar da Fórmula 3 britânica, Eric. Vamos lá então, a Fórmula 3 britânica teve a primeira corrida vencida por Keren Frederic, seguido por Ayrton Simons. E... Ayrton Simons, continue aí. Eu juro que eu pensei, Rodrigo, eu pensei besteira nisso. É o Adalto, de novo. O Adalto é essa aqui. Ayrton Simons em segundo e Cushman em terceiro. Roberto Faria na quarta posição, BR competindo, obviamente, né? Segunda corrida, Benjamin Pedersen vencendo, seguido por Bat Rosten e Nazim Asman. Roberto Faria de novo na quarta posição. Terceira corrida, Keren Frederic, seguido por Roberto Faria em segundo e Ayrton Simons em terceiro. É a reencarnação do Adalto Neto, só pode. Classificação final, porque acabou a Fórmula 3 britânica. Keren Frederic, 499 pontos. Cushman, 448. Ulisse DePaul, 392. Roberto Faria na décima quarta posição, com 154 pontos. Lembrando que o Roberto Faria começou a correr só a partir da quarta etapa e mesmo assim fez 154 pontos. Anda muito bem. Vamos para as motos. Mudou ciclismo. Tem mais gente comemorando o bicampeonato, Carlos. Com certeza, mais uma prova em Trentino, com o GP de Pietra Murata e Garda Trentino, que foi o final do campeonato. Na corrida número 1 de Pietra Murata e Jeremy Silver, seguido por Tim Geiser, que aí já fechou o título, seguido de Alessandro Lupino. Corrida número 2 em Pietra Murata, Geiser comemorando o título, vencendo, Romão Febre em segundo e, deixa eu ver aqui continuando, Jeremy Silver em terceiro. Na primeira corrida de Garda Trentino, na mesma pista de Trentino, Romão Febre vencendo, Tim Geiser em segundo e Jeremy Silver em terceiro. Na segunda prova é a última de todas em Garda Trentino, Geiser vencendo, Romão Febre em segundo e Gautier Polano em terceiro. Final do campeonato terminou assim, Geiser 7-2-0, Sewer 6-1-8, Cairoli 5-9-9. Mais um título de Tim Geiser. Slovenia em festa no fim de semana que o Cleman Dezale anunciou a sua aposentadoria da categoria. Outro que vai fazer uma falta danada porque é um monstro correndo. Pra finalizar, vamos de meio Endurance. Endurance. Pra mim, Revisor Piloto já é Endurance. Eric, Super GT com boas notícias. Bem que eu tava estranhando, mas vamos lá. Super GT em Moteg. Primeira corrida vencida por Tomoki Nojiri e Nirei Fukuzumi, seguido pelo carro de Takuya, Izawa e Hiroki Otsu e fechando o pódio, Naoki, Yamamoto e Tadasuke Makino. Na GT300 nós tivemos o Kioto Fujinami e o João Paulo Oliveira. Não tem classificação, eles ganharam a corrida. Como é que ficou isso aqui? Ganharam a corrida. Ganharam na GT300. O bom é que não botaram... Você não sabe que a gente sempre coloca o vencedor e a posição dos BRs? Não, a classificação geral. Ah, eles correm separados. Ah, tá. Ok. Então, vamos lá. A classificação. Kodaito Sukakoshi e Bertrand Baguetti e Hirohi... Yohirakawa com 51 pontos. Nossa, que zona. Sugio Matsuda e Rony Quintarelli. Naoki, Yamamoto e Tadasuke Makino com 49 pontos. Tomoki, Nodiri e Nirei Fukuzumi com 48 pontos. São sete duplas, mais três pilotos brigando pelo título e separados com 14 pontos. Tá uma zona. Ô Eric, só pra você saber que o Hirakawa tá sozinho com 51 pontos porque ele não correu com um único parceiro. Por isso ele tá aqui sozinho, entendeu? Ah, eu entendi. De boa. E na GTA 300, o Foo Dinâmico com o João Paulo Oliveira com 56 pontos. São cinco duplas, mais dois pilotos brigando pelo título e separados por 18 pontos. A final do Super GT infuge nos dias 28 e 29 de novembro. Tá uma loucura o Super GT. Uma zona. Metade do grid pode ser campeão. Isso é que é bacana. Mas é o seguinte, pessoal, depois agora de respirar um pouco, a gente ainda tem um tempo agora mais sossegado. Para as notas, conseguimos em tempo recorde fazer em oito minutos o sexta marcha. Acho que nunca a gente vai conseguir fazer sexta marcha em tanto tempo assim. Mas vamos para as notas, né? Chegou a hora do melhor e do pior do fim de semana. Começando com zero. O pior do fim de semana. É hora da Nota Zero. É hora da Nota Zero. Deixa eu começar o troféu estupro cuposo. É, vocês sabem da história, né, gente? Pesquisem a vergonha que... Porque, bom, eu fiquei... Eu fiquei revoltado sem imagina as mulheres. Justiça por Mário Ferrer. O Bandeirada tá nessa também, tá? Bom, zero, óbvio, pro grave acidente no Superbike Brasil. Repito, é inadmissível deixar uma torre de metal exposta sem proteção nenhuma. Por mais que fosse o dia dele, poderia ir de qualquer outra forma. Menos daquela forma estúpida. E zero também pra confusão que nós tivemos na Copa Truck, né? Cheio de caminhão punido por causa de fumaça. E foi uma bagunça antes de definir o grid... O grid definitivo. Um pouquinho mais de chacoalhada nisso tudo, né? Eric Carlos? Notas? Além dessas, eu não consigo pensar em mal nenhuma. Bom, poderia ter de ser também, além do zero, troféu estupro culposo, como também troféu Donald Trump que quis ser o Luiz Pereira, o dono da bola, né? Cara, esse cara é tão inútil pro planeta Terra que acho que nem o nome do zero ele merece. Mas eu concordo contigo. Porque... Ah, perdi, não perdi. Não perdi, não perdi. Ainda sou o dono da bola, não perdi. Lições pra 2022. Não quero subir. Ah, zero pro Quartararo, óbvio. Tá perdendo o título, é mais ganho da história. Zero pra Yamaha. Pela mutreta que fez e... Se não fosse essa mutreta, né? E visto que... Ah, não foi na... Ah, não foi na Aradimais. Porque a melhor Yamaha foi em décimo primeiro e ainda teve tendo que correr em modo de segurança. Ótimo. Como diria Serginho do Porto, eu gosto assim. RK não vejo nenhum. Pra Yamaha, eu sempre tenho o PIF e pelas mutretas que fizeram. Exato. RK não vejo nenhum. Não tenho aqui nenhum... Não, não, nem acidencial. Os comandos básicos não eram demais. Zero pro nosso fôlego agora também, né? Pra falar o sexta marca. Coisa pra caramba pra falar. O Carlos sem querer falou Juan Manuel Urceira, o piloto do... Juan Manuel, é José Manuel Urceira, claro. Exato, a correria total. Um superando o Covid, o outro gripado e um ruim com... Um trato urinário, cara, se a fila do SUS nos aguarda. Mas o que tem a ver o trato urinário a ver com isso? Eu não... Cara, tá todo mundo zoado. A gente tá com algum tipo de problema, de doença. Então, o SUS nos espera. Ainda bem que você não usa, velho. Ah, isso me fez lembrar a mesa de boteco, pessoal. Eu ia falar do turismo carreteiro, que tem uma... Ideia legal de pontuação, mas também é uma bagunça, né? Uma zona. Grozelha, alguma groselha da semana? Ah, olha... Não, até que o Joe Logano e o Brad Keselovski foram bonzinhos na entrevista coletiva. Ainda bem, né? Ah, o Remigad, né? Que não quis nem pegar o troféu no pódio. É verdade que ficou com uma cara de tromba pro pódio. Aquela cara de quem... Sério, né? Acabou de mastigar um limão cravo. Que é uma delícia, mas não dá pra mastigar, né, gente? Não. O suco dele você tem que tomar na hora. Se você deixar meia hora depois, não dá. É vinagre. E é bom pra caramba, viu? Tem algum groselha dessa semana, Eric? Não, não. Tirando a confusão que quase saiu na Haas também, na NASCAR, né? Parece que a coisa lá ficou feia. Ah, cara. Eu nem queria falar sobre isso. Ah, é diversão, viu? Diversão. Ah, não. Ah, achei um outro zero aqui pra passar também. Onde que vai pro Ave de Lindblad. Meu, se o moleque já tá fazendo aquilo, se não tomarem cuidado, ele vira o Carl Edwards. Ouvintes procurem... Procurem o vídeo das últimas voltas do Mundial de Kart, as três últimas voltas, e vê o que esse desinfeliz tentou fazer com o... o Fred Slater. Mas assintoso, era vergonhoso, ele jogava o kart em cima. Porque ele chegou a fazer outra passagem, e ele ficava olhando pra trás, o Fred tentava passar, e ele, vum, jogava o kart em cima. Assintoso. É. A gente já teve agora há pouco um atleta, eu não lembro nem o nome do... 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 do Fidquenga, que... que depois anunciou a aposentadoria, que foi surrar o adversário... colocando o kart, sei. Então, a gente tem outro exemplo desse. Ainda bem que a FIA usou de bom senso e puniu ele. Meteu cinco segundos, nem no pódio ficou. Nem o troféu vai levar pra casa pra deixar de ser besta. Eu tava com isso na cabeça, eu falei, eu tenho que falar disso. Ah, é insignificante. Não é. Não é insignificante. É kart. Podia os dois, não tá aqui mais pra contar a história, num acidente grave que sofresse. Tava um toró em Portimão. Entendeu? Uma chuva muito forte. Fora o Lamassal, né, na área de escape, porque fica mesmo. E o cara também faz isso. Aí, quando o Fred Zellett conseguiu ultrapassar, ele deu uma de Schumacher jogando o kart em cima. Vergonhoso. Porque... Ó, sério, né? Porque ele possa usar essa punição também nessa... aprender a ser gente. Essa comida de traseiro, desculpem o termo que ele diz ouvir, é que ele possa usar isso pra refletir sobre o que que ele fez. Porque se ele chegou a brigar pela vitória, significa que ele é um grande piloto. Vai que bote um pouco a cabeça no lugar. Não tem tempo ainda. É moleque, ainda dá pra... pra... pra corrigir. Depois de adulto, vira um Joe Logano, um Danny Hamlin... É, ó, eu causando discórdia aqui. É assim que eu gosto. Vamos pro 10, então, pessoal. Vamos lá. Nota 10. Nota 10. Nota 10. Bom, o troféu Yuri. Rodrigo, quem é Yuri? Jogador do Atlético Goianiense, que fez o protesto ao seu modo, né, com aquele X na mão, justiça por Mário Ferrer, num clube que tem como goleiro um agressor de mulher e a diretoria do Atlético Goianiense não se manifestou. Vergonhoso. Atlético Goianiense, Santos e Bragantino. Foram os únicos que não se manifestaram a favor da Mário. Aí você vai ver no plantel do clube, tem um monte de condenado dentro do plantel. Pois é, né? Vou começar meu 10 primeiro em forma de homenagem ao Matheus Barbosa e ao Tunico Maciel, duas vítimas desse fim de semana e que estejam num bom lugar recebendo essa essa mini homenagem nossa aqui. 10 para todos os campeões. O que mais teve esse fim de semana foi campeão e o próximo a gente pode ter os quatro principais assuntos com campeões MotoGP, Fórmula 1, WEC e WeatherTech que a gente pode ter como campeão. Mas acho que principalmente nota 10 para o Chase Elliott. Nunca se viu numa final um domínio tão grande de um piloto quanto o Chase Elliott na na NASCAR. Abriu no terceiro segmento passou o Joe Logano e tchau para o resto do pelotão. Cara, eu quero dar 10 também para a Fox Sports pela narração. Fox Sports barra ESPN. ESPN fez a primeira transmissão dela aqui no BR com o NASCAR, cara. E foi legal também. Sim, é uma forma até de treinar os espectadores do canal para quando a NASCAR for de vez para a ESPN, né? Quando unir de vez os canais. Sim, verdade. Ah, que brilhante. E não tem também como não dar 10 para a Jimmy Johnson pela despedida em grande estilo dele. Ganhou? Não ganhou, mas terminou como o melhor do resto. Foi uma despedida em alto estilo. Cara, só dele sair fazendo a festa junto com o Chase Elliott ele já merecia as palmas do ano inteirinho. Exato. Achei esplêndido. Cara, e assim, como você mesmo disse para os campeões da temporada também e 10 para ver aí 46 já iniciando os primeiros passos na MotoGP, né? Botando o primeiro pezinho. E o Valentino Ross também que já está em êxtase já que vai poder correr com o irmão dele no ano que vem. É correr, mando de dizer, né? Que o Valentino Ross tem feito tudo, menos correr. Ah, velho, mas aí que tá. Ele já está num ritmo meio mais relaxo. Teve essas motretas da Yamaha. Mas mesmo assim, né? É que assim, eu tenho um pensamento diferente. Eu acho que eu sou da opinião de que os atletas deveriam saber sempre a hora de parar. Sim. Mas não é sempre o que acontece, né? Exato. Especialmente os grandes campeões. Às vezes nunca sabem a hora de parar. A gente tem uma lista. Pega a lista. Verdade. De vários e vários nomes a gente pode colocar. Mas concordo contigo, tá? Ô Carlos, a empolgação do Luca Marino não é muito à toa, não. Realmente vai ser um bagulho bacana. Ô. Eric. Oi. Tua vez. cara. Cara, além de todos que vocês já mencionaram, né? Todos esses dez, tudo aí. Acho que fechou mesmo, porque... Cara... Porque ficou pros campeões. É campeão pra caramba que nós tivemos essa semana. Sim, sim, sim. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. E um que ainda não foi campeão, João Paulo Oliveira. Primeira vitória dele no ano. Regularidade ajudou ele a líder do campeonato. Dá-lhe João Paulo. E outra coisa, né, Rodrigo? É... Você tinha, assim... Eu lembro que eu marquei o Remini meio que pra não bater palpite igual. Porque o meu palpite ficou igual o teu dos campeões da Nascar, né? Que era... O único que mudou era o... Você marcou o Eric e eu marquei o Remini. Mas assim... Ah, e lá é X-Cinit que você marcou o Chase Briscoll e eu marquei o Jason Algaier. Pai lá. Mas enfim... O... Mas o caso do... O caso do Chase e Elias, cara... É... Fez história na Nascar, né? Eu acho que é o... É o terceiro... É o terceiro, Rodrigo? Me confirma isso. Eu acho que é o terceiro filho de campeão da Nascar... Sim, o terceiro filho de campeão que ganha título. Que é campeão também. Os outros dois foram o... O Richa Perry, no caso. Ele antes do... Depois do Niteri. E o outro quem foi? É... Tem o Jarrett e filho do Ned Jarrett. Os dois campeões também. Sim, ou seja... É uma coisa que não acontece, né? É raro acontecer. Um filho de um campeão de uma categoria vir a ser campeão na mesma categoria, né? A Nascar mostrou isso agora nesse final de semana, né? E foi legal pra casa. E pra não passar em branco eu quero falar uma coisa. Melhores ultrapassagens. Tanto a do Sheldon Creed saindo de oitavo pra primeiro pra vencer na Gundertruck quanto a do Austin Sindrich que mesmo com o Justin Algar e desesperado tentando ficar na frente dele de todo jeito ele manteve a calma fez a ultrapassagem e ganhou a corrida. Então essas vão como as melhores ultrapassagens porque tinha tudo pra dar errado e deu certo. Concordo. E é isso. Foi sensacional, aliás. Muita coisa. Sensacional. Bora? Bora. Então até semana que vem, Eric. Até semana que vem, Rodrigo. Carlos, até semana que vem. Até semana que vem, Rodrigo. Até semana que vem, Eric. E dicas de um mesário. O botão verde chama-se e confirma. Não dana-se. Faça sua escolha e se ele vencer cobre dele nos próximos quatro anos. Abraço. É isso aí, pessoal. Abraço pra todo mundo. E se o seu não vencer cobre do outro também, tá? Exatamente. Exato. Pessoal, abraço pra todo mundo e vamos encerrando o programa de hoje. Semana que vem tem mais. Grande abraço a todos e tchau. Pandeirada. Pandeirada.